E aí, pessoal, tudo certo? Começando mais um UJLcast, hoje com a gente aqui, a Jéssica Maranés, para conduzir o bate-papo comigo. E o nosso convidado de hoje é o Lucas de Souza, do Movimento Santa Catarina Livre. Então, Lucas, primeiramente, gostaria de te agradecer por estar participando aqui conosco. Queria que tu contasse quem é o Lucas aí para o pessoal de casa. Valeu aí pelo convite, muito obrigado. Fiquei até lisonjeado aí de estar podendo participar de um podcast. Ainda mais um podcast interestadual, né? Porque tem um pedaço aí do Rio Grande do Sul, mas a Jéssica agora está em Santa Catarina também para fortalecer o estado mais liberal aí do Brasil. Então, só prova aí que Santa Catarina aí está cada vez mais livre. Mas brincadeiras à parte aí, eu me chamo Lucas, eu sou do interior de Santa Catarina, de São Joaquim, a cidade mais fria aí do Brasil. Se vocês querem ver neve, é só vir para São Joaquim que todo ano neva, todo ano mesmo, assim. Mas atualmente eu estou morando em Lages, que é uma cidade que pertence também em Santa Catarina. E esse ano aí eu comecei a desenvolver alguns projetos liberais, ajudando aí a disseminar, né? Então, o SC Livre aqui em Santa Catarina hoje tem se tornado muito forte. A gente tem aí... Hoje o SC Livre é o maior movimento de defesa da liberdade aqui em Santa Catarina, da história de Santa Catarina. Mas eu também sempre fui aí envolvido com política, então hoje eu estou na UJL também, sou aqui o líder regional aqui da região também. Eu faço parte de outras instituições de política, como o Politize. Estou envolvido em DCS, Centro Acadêmico. Então, tudo aí, questão de política, eu também gosto bastante. Mas a minha história aí de voluntariado começou lá cedo, cara. Desde os 12 anos eu faço voluntariado. Então, eu sempre fui meio ativo assim para essas coisas e agora, ainda mesmo novo, já estou conseguindo aí desenvolver alguns projetos. E espero aí continuar fazendo cada vez mais, ainda mais agora que a gente tem esse poder de conseguir fazer conexões, né? Como é propriamente aqui, né? Pessoas de outro estado, mas com objetivos comuns. A gente, quando tu chamou para o podcast, nós tínhamos uma dúvida pessoal mesmo. Porque no Rio Grande do Sul tem o Libertas RS, que é do Fábio Osterman. Não sei se tu sabe o que que é. A gente tem palestra, encontro às vezes. Então, a gente tinha dúvidas se o Santa Catarina Livre era mais ou menos igual ao Libertas RS ou se a proposta é diferente. Então, tu podia explicar se é mais ou menos na mesma linha ou se a proposta é totalmente diferente. O Libertas RS, eu acho que é para a formação de mandatários, não é? Não. Tanto que eu e o Enzo, a gente participa do Libertas RS. Ah, legal. O gabinete do Fábio abriu seleção. A gente entrou, tem palestra, né? De todos os tipos políticos. Tem algumas atividades e alguns encontros presenciais, sabe? Eu acho que é meio parecido, né? Ali no SC Livre, a gente se baseia em três pilares. Ideias, mobilização e liderança. Então, a gente tem trilhas de formação, onde a gente tem aulas com professores, digamos, renomados de cada assunto. Então, ali a gente teve um módulo sobre economia. Então, a gente trouxe um economista ali top para ficar dando aula para a galera. E ao mesmo tempo que tem esses encontros semanais em aulas, a gente também vai tendo eventos, né? Aqui a gente comumente chama aqui do chopp sem imposto. Todos os encontros do SC Livre, hoje a gente tenta fazer em algum lugar, em final de semana, com chopp sem imposto. Que é um meio de a gente, além de unir a galera, também chamar atenção, né? Porque 99% aí da galera gosta de beber ainda mais sem imposto, né? Então, meio que é essa trilha, né? Então, eu acho que acaba sendo basicamente, digamos, um projeto semelhante. Mas Santa Catarina, como sempre, foi o pioneiro, né? Então, dá-lhe Santa Catarina. Lucas, como surgiu a ideia de fundar o Movimento Santa Catarina Livre? Então, na verdade, ele surgiu dentro do gabinete do deputado estadual, Bruno Souza. Então, como ele, digamos, tem essa capilaridade pelo Estado, né? Tem, digamos, muito mais network e conexões. Esse projeto originou de lá, justamente porque faltava em Santa Catarina um movimento forte que definisse os pilares da liberdade, né? Hoje, como através do próprio CFL, existem vários grupos de estudos separados pelo Estado, né? Mas não existe, digamos, um grupo maior unido com o mesmo propósito. Então, eles iniciaram isso com esse objetivo, de tentar unir todos esses grupos de estudo, mas também o pessoal que não fazia parte do CFL. Então, digamos, como se fosse um movimento supra-partidário, só que de liberalismo em Santa Catarina. Então, inicialmente, surgiu dessa forma lá, e ele foi contratando pessoas que estão mais envolvidas com o liberalismo. Então, hoje, a gente tem ali dentro, aqui de Santa Catarina, ali no NUP, então, tem gente dos mais variados partidos, dos mais variados movimentos, e todo mundo junto ali, se unindo e defendendo ali os mesmos propósitos. Isso acaba sendo bem interessante, principalmente por questão de estar fazendo novas amizades, novas conexões, e agora a gente está indo também para uma etapa nova, além desse conteúdo teórico, a gente vai começar também a propor projetos práticos nos núcleos regionais que a gente tem. Então, a gente vai tentar aí, digamos, concluir essa trilha de formação. Então, isso tem sido bem interessante, porque a gente já conseguiu atrair grandes nomes, como, por exemplo, o Bernardinho, o famoso treinador de vôlei, para falar sobre liderança, o Rafael Lima. Então, a gente está conseguindo atrair essa galera, e agora, em dezembro, a gente está planejando um congresso do SC Livre, onde a gente vai ter vários nomes grandes, assim, tipo o Fernando Urich, o Leonardo Siqueira, que também é bem famoso, o Felipe Hermes. Então, digamos, uma galera, assim, mais badalada, assim, né, principalmente nas redes sociais, mas que defende o liberalismo. Então, isso é prova que o movimento, digamos, nasceu lá naquela capilaridade política, mas hoje ele já está bem descentralizado, e cada núcleo tem se fortalecido e tem conseguido aí tomar autonomia nos seus projetos. Mas o foco de vocês é Florianópolis mesmo? Tu falou que vocês fazem bastante show, porque isso é imposto, né? O foco de vocês é fazer em Floripa mesmo, ou vocês fazem, tipo, em cidades aleatórias? Não, é... a gente tem separado por regiões, né, então a gente tem os coordenadores regionais, e cada coordenador regional tem essa incumbência de organizar show-pício imposto nas suas cidades. Então, digamos, lá em Florianópolis, é o cofre frequentemente organizado pelo coordenador de lá, mas aqui na Serra já teve, em Lages, em Joaçabro, Campos Novos, Videira, ali no Sul, acho que em Criciúma teve também, Joinville, enfim, todo lugar do estado está tendo, sabe? Então, digamos, é como se fosse basicamente uma caravana, assim. Então, não é só lá, né? Esse que é o mais legal, né? Porque hoje a gente tem um... um EFL, né? Aqui em Escatarina, só que ele é só lá em Florianópolis. Então, o legal do SCLivre é que ele meio que tem também um pouco desse propósito do EFL, de oferecer formação, trazer gente com renome, promover o networking, mas agora, digamos, descentralizado, através do SCLivre. E a gente já tem visto aí que essa forma de descentralização, né? Dessas conexões tem sido bem positivo, até mesmo por surgimento de novas lideranças, né? Eu mesmo, inicialmente, não era para ser o coordenador aqui da região, mas como ali no início eu acabei me engajando e me desenvolvendo, acabou surgindo a oportunidade e eles me ofereceram. Então, digamos, eu fui uma das lideranças já que ascenderam dentro do movimento mesmo em curtos pedaços de tempo. Isso a gente vê também em outras regiões, né? Tipo, cidades que a gente nem sabia que tinha liberal, mas que do nada brotou, assim, 20 galera lá motivada, fazendo grupo de estudo e tudo, apenas porque teve alguém ali, tipo, através do SCLivre, que acendeu essa faisquinha e motivou eles a saírem da, digamos, da indignação para a ação. Isso é muito bom, porque a gente é do interior, né? Eu e o Enzo, eu sou de uma cidade chamada São Luiz Gonzaga e o Enzo é de Santa Rosa, e não tem muito movimento político nas nossas regiões, né? Então, ser liberal no interior é muito difícil. Eu sei bem, porque eu também sou do interior. Então, e daí às vezes não chega lá, e às vezes tu fica de fora, né? Tipo, todos os eventos liberais que tinham aconteciam em Porto Alegre, em Santa Maria, né? Por causa do Pavoupilha, que é o grupo liberal de lá. E as nossas regiões ficavam de fora, né? Às vezes tu desanima, porque tu não tem como fazer ativismo sozinho, né? Tipo, não se constrói nada sozinho, e tu tá lá isolado. É, bem isso. Isso foi justamente, eu acho que o maior diferencial hoje desse livro é justamente isso. É conseguir trazer essas conexões tudo para qualquer cidade, né? Não tá, digamos, fixado num lugar específico como era Florianópolis, né? O movimento liberal aqui em Santa Catarina, até uns dois anos atrás, ele era muito forte em Florianópolis. Você saiu de Florianópolis, no resto era tudo desorganizado. E agora, através desse movimento, que tá unificando todos os grupos de estudo, digamos assim, a gente tá conseguindo organizar, né? É um movimento liberal aqui como um todo, como se fosse uma rede mesmo. Isso dá de ver que já tá surtindo resultado, né? Assim, surgimento de novos liberais, crescimento em redes sociais e tudo. Então, isso que tá apenas começando, né? Então, acho que aí, pros próximos anos aí, tem só a crescer e espera aí que, assim como o S Livre, como o Liberta RS, que outros estados aí também vão caminhando e adquirindo, e até mesmo copiando, né? Porque o que é bom, a gente tem que copiar mesmo. Sirvam de modelos, que as nossas façanhas sirvam de modelo a outras terras, né? Isso é um dos lemas do Rio Grande do Sul e o nosso governador aqui fala muito nisso. Realmente, o que é bom, a gente tem que copiar, aprimorar sempre, né? Mas isso que vocês comentaram agora há pouco, de levar pro interior, eu sei aqui a dificuldade que eu tenho, pelo menos, de estar no interior, de levar as ideias liberais. Ano passado, quando eu concorri a vereadora aqui, as pessoas me perguntavam, tá, mas por que isso? Por que essa ideia? Por que não é o que está no dia a dia? As pessoas não comentam. Então, isso eu consegui ver, Lucas, que é um diferencial de vocês, de que vocês conseguem se destacar diferente de outros grupos liberais. Até esses tempos, eu comentei com outros. Em princípio, até dentro da UJL, nós comentamos sempre que a gente quer expandir mais pro interior, quer levar a mais, fazer com que os estudantes do interior busquem. A gente sabe que, às vezes, tem dentro de cada, de todas as escolas, universidades, pessoas que pensam como nós, mas ainda são muito novas para se identificar com isso. Mas, dentro do movimento de vocês, o que vocês, além de buscar levar ao interior, o que mais vocês se destacam dos outros? Então, eu acho que, inicialmente, foi justamente a capacidade de conseguir unir várias pessoas de vários grupos diferentes num lugar só, né? Porque articulação, dentro da política, a gente sabe que é difícil, né? E parece que no movimento liberal, mesmo ainda sendo uma bolha, fica mais difícil ainda, né? Porque a galera, se você discorda uma vírgula, o cara já treta contigo, né? Então, acho que o primeiro diferencial foi conseguir motivar todo mundo estar junto. O segundo lugar, acho que esse fato de conseguir motivar e engajar e formar novas lideranças tem sido um ponto positivo também. Então, essa ascensão e permitir ascender, né? Montar ali uma trilha de conhecimentos, e a gente também tem trabalhado ali com gamificações. Então, a cada módulo, a gente tem ali uma gamificação e os destaques, eles são premiados. Então, também motiva ali a galera estar participando. Agora, recentemente, a gente também lançou aí um edital próprio ali para incentivar a galera a escrever artigos, artigos políticos. Então, também é um outro meio ali de estar incentivando a galera a estudar, a refletir, pensar, e se, de fato, merecer receber uma premiação. Então, tem sido basicamente como se fosse uma escola, de fato, uma escola de liberalismo, né? Então, desde a formação de lideranças, através dessas formações, incentivo a escrever artigos, participar de eventos, a mobilização em si, então, com um chope sem imposto, palestras, e a parte de ideias, né? Que daí, justamente, entra a parte de você defender os projetos que a gente vai estar agora, projetos práticos, né? Como a Lei da Liberdade Econômica, que, apesar de ter sido sancionada em 2019, a nível federal, ela não desceu para os municípios, né? Então, não sei como está a situação no Rio Grande, mas aqui em Santa Catarina, muitos poucos municípios aderiram ela até o momento, e isso, acho que tem que ser um dos principais pilares agora para a gente começar a caminhar, né? Apesar de ser meio clichê já, dentro do movimento liberal, mas fora da nossa bolha, muita pouca gente está sabendo. E, obviamente, né? A longo prazo, a médio prazo, eu até diria, começar a sonhar com os projetos que exigem mais debate, como o homeschooling, né? Que já tem alguns movimentos de estados, alguns municípios também, e isso certamente é uma das pautas que a gente pretende trazer. É o Bruno Souza, que foi um dos idealizadores do SC Livre, aqui em Santa Catarina, ele que, digamos, deu o start no homeschooling na LESC, na Assembleia, então, provavelmente, também a gente vai atuar como rede nesse poder, digamos, descentralizado do movimento para tentar conseguir aprovar. Mas eu acho que, justamente, entra esse senso de comunidade e rede em si dentro do movimento, porque como ali tem várias pessoas que estão engajadas com o mesmo propósito, a gente consegue se alinhar muito fácil. Então, ah, vamos estudar sobre economia, então a gente consegue ali engajar a galera para estudar aquilo, porque a gente está num senso de pertencimento muito grande. Ah, vamos lutar agora para provar o homeschooling. Todo mundo ali vai se dedicar porque está todo mundo engajado, e principalmente em qualquer coisa, né? Mas até mesmo em movimentos, o que é mais difícil é você conseguir engajar as outras pessoas. então acho que esse fato de a gente estar conseguindo engajar todo mundo tem sido muito legal. E isso tem se mostrado até mesmo agora com esses novos projetos que a gente está lançando, como o edital que eu citei e também o congresso que a gente vai fazer presidencial em Florianópolis, que dá de ver que a galera está, digamos, ali animada. Então acho que é um ponto, digamos, principal, esse conjunto de coisas, mas principalmente o fato de a gente estar conseguindo atuar como rede. eu acho, Lucas, isso que colocou da lei da liberdade econômica, é uma coisa que a gente discute bastante hoje no nosso país, em todos os cantos, eu acho, todo mundo já tem um pouco de noção, um pouco de conhecimento sobre isso, apesar de não ter sido aprovado em todas as cidades ainda, eu sei que aqui no meu município foi aprovado, mas foi aprovado específico para um ponto, e a gente está construindo, eu e mais um amigo aqui, estamos construindo um projeto para apresentar ao governo municipal para que seja encaminhado à Câmara e a gente possa ampliar a lei da liberdade econômica para facilitar a vida do empreendedor, a vida daqueles que querem gerar emprego e renda nas cidades, e a gente sabe que pelo menos no interior, às vezes é difícil a gente levar essa discussão para a comunidade. E a gente entra na pauta agora do homeschooling, o homeschooling foi um projeto que o JL sempre gostou e abraçou, temos a Elisa Fleming que sofreu a questão quando passou no vestibular da PUC, né? Foi da USP, eu acho, né? Da USP, da USP. Isso. E nós fizemos uma live com ela, está salva lá no nosso Instagram. Ah, verdade, eu lembro, eu assisti essa live. Está no YouTube também, Jessica? Está no YouTube também? Então, se está assistindo pelo canal do YouTube podcast, pode acessar lá a nossa página que vai ter salva também a live com ela e com o Fábio Othman. Isso é um tema que a gente sempre gostou e a gente sempre abraçou e quando o Fábio Othman, o deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, propôs o projeto na Assembleia, nós somos super parceiros, nós divulgamos isso e infelizmente o governador vetou aqui por questões que ele disse que não estavam dentro das normas legais, jurídicas, então agora não lembro como estão os passos dentro da Assembleia se eles colocaram em discussão novamente para derrubar o veto, mas são passos que a gente tem que ir aos poucos dando e a gente pode trazer esse debate. Não precisa estar em um cargo público, eu acho, para debater isso, pode debater nas redes sociais hoje, que a gente tem um ambiente bem legal para a gente discutir, a gente pode, dentro dos movimentos liberais, discutir isso mais amplamente, então acho que isso é muito importante hoje, para a gente construir o debate liberal para trazer essas pautas mais à tona. Aqui em Santa Catarina estava uma mobilização muito forte em cima disso, porque chegou a ser ir para a CCJ, daí foi aprovado, daí foi para a Comissão de Educação, aí na Comissão de Educação caiu na relatoria da Carmen Nath, que é uma deputada do PT, então, e daí o relatório foi reprovado, então, digamos, a gente chegou perto, daí caiu na relatoria errada, mas, digamos, o sonho foi adiado, mas a gente não desistiu, a gente está estudando já outras formas e a gente vai continuar lutando, mas isso é importante porque até, sei lá, uns dois anos atrás isso não era debatido, ninguém tinha ouvido falar sobre homeschooling direito, e agora, com esse surgimento de movimentos liberais se organizando mais, que antes era, digamos, um monte de gente solta, mas agora, como movimentos como o JL em si, pegando essa parte estudantil, mas também movimentos como o Liberta RS, o movimento de ser livre, o próprio CFL, então, digamos, está criando essa organização do movimento liberal e a gente está conseguindo transmitir esse conhecimento, essas ideias, então, digamos, a própria questão do homeschooling está vindo a debate, a questão da chartered schools, a questão também de vouchers, que tem ficado muito comum, a questão de cradestinas, então, digamos, são várias coisas que nunca ninguém tinha ouvido falar, mas que são práticas que são comuns em outros países, mas que, graças a través dessa organização de movimentos liberais, a gente tem conseguido defender essas novas pautas, e, obviamente, leva um tempo até todo mundo, digamos, amadurecer essas ideias e, de fato, verem que elas funcionam do que a gente, porque a gente já, digamos, é mais predestinado a aceitar essas novas formas e essas novas ideias, então, mas eu acho que ter iniciado já esse debate é muito produtivo, porque pelo menos a gente já deu o primeiro passo, porque quanto mais a gente demora para começar, mais vai demorar para ser aprovado, ainda mais na política, mas o fato bom é que como a gente tem conseguido se mobilizar como rede como um todo muito forte, a gente tem conseguido produzir bons resultados, tanto é a ascensão de políticos liberais em si, a questão de deputados, agora vereadores, também em vários locais, e a gente tem uma eleição ano que vem também que talvez, espero também, que de forma geral em todos os partidos que sejam eleitos mais liberais, talvez isso seja um ponto muito importante também para a gente fortalecer a atuação nas assembleias e poder lutar para homeschooling em todos os estados. No Rio Grande do Sul a gente sempre fala que o governador se diz liberal, mas vetou igual, então sempre bom lembrar que todo mundo que fica falando que o Eduardo Leite ele é liberal, apesar de todas as privatizações que ele fez, ele é totalmente social-democrata, e não tem debate sobre isso. É, ele depende do dia, né, tem dia que ele acorda liberalzão e tem dia que ele acorda ah não, foda-se, foda-se. Mas, é que na verdade é complexo, né, porque hoje a gente tem uma gama de políticos, digamos, que são tão ruins, mas que mesmo vetando como homeschooling ele privatizou, então digamos, tu não pode ficar 100% puto, né, tu pode ficar só 90%, que ainda tem um pedacinho ali que ele se destacou acima dos demais governadores, né, então... Diferente do Paulo Guedes. É, isso aí, não, eu não lembro agora quantas privatizações foram, mas foram muitas privatizações que ele chegou a fazer, né, mas... Encaminhou cinco, se eu não me engano, já. É, e ontem ele também ele postou alguma coisa, né, que ele fez outra privatização, ontem também lá na B3, mas o fato de ele, como governador, ter conseguido fazer e um governo federal não ter conseguido, acho que já mostra ali talvez uma provocação, né, eu não sei necessariamente se foi com esse objetivo, né, porque, né, é meio distoante, né, o cara meta o homeschooling e depois do nada começa a fazer um monte de privatização, então a gente fica nessa dúvida, não, ele é liberal de fato, ele só tá fazendo pra provocar lá, né, então, dentro da política tem de tudo, né, então é difícil de saber, mas que bom que tá privatizando, né, pior se não tivesse. A gente tá convidando o Eduardo Leite pra participar do podcast, então, Eduardo Leite, não estou falando mal de você, estou falando que na atual conjuntura dos males o menor, né. Exatamente, exatamente, inclusive dos presidenciáveis também é o menos pior. É a terceira via mais viável que a gente tem escutado. Eu tenho achado também, né, apesar de sempre ter um defeito, né, é difícil um político acertar em tudo, digamos, mas pelo que eu acompanho de fora, né, ele chegou a fazer reforma administrativa, administrativa, previdenciária, digamos, fez um ajuste fiscal muito grande aí, né, e ali na equipe de economia também tem a Lodge Cunha, né, que é um grande economista também, então, digamos, no pilar econômico eu vejo que ele tá bem forte e bem munido, né, só que sempre vai ter alguma questão ou outra, como essa da área da educação, alguma outra coisa, sei lá, de qualquer outra área que vai acabar sendo discordante, né, mas é importante que, digamos, mais da metade seja certo, né. A gente nunca vai conseguir, na verdade, encontrar um político 100% que vá representar a gente, mas a gente até comentou em outros podcasts que as pessoas precisam parar de querer encontrar um político 100% e começar a olhar para aquele que 51% ou 50% condizem com a realidade do momento, até para a gente quebrar essa polarização que eu acho que a necessidade do ano que vem é quebrar ela para a gente poder seguir e buscar e uma das coisas até que o pessoal mais comenta do governador aqui do Rio Grande do Sul é a questão da não reeleição, né, que ele preferiu não concorrer aqui no Rio Grande do Sul à reeleição e isso deu uma facilidade para ele poder aprovar reformas, poder construir um diálogo muito maior com a Assembleia porque as pessoas não viam ele como um concorrente na linha de frente. Então, tipo assim, vamos ajudar que é o bem do Estado não estamos promovendo ele para ser governador e depois a gente debate isso com cada partido. Então, ele conseguiu ter essa articulação para poder aprovar projetos como as privatizações, como as reformas administrativas. Então, eu acho que isso é fundamental hoje para o nosso país, né? É, no próprio flow dele, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu achei sensacional o flow, né, e ele lá fala também da parte articulacional, né, como que ele fez em algumas coisas como a reforma da Previdência. Tipo, o cara chamou os sindicatos antes mesmo de apresentar a proposta para a Assembleia para mostrar para eles, ó, eu vou fazer isso aqui, vou dar oportunidade para vocês opinarem primeiro antes de eu tornar ela pública. Tipo, é uma jogada de messa e articulacional, né, e tipo, a gente vê, tipo, a nível federal não tem articulação nenhuma, né, tipo, é bizarro. Então, a gente precisa de políticos que saibam primeiro articular e também que tenham, digamos, pelo menos 50% aí de boas intenções, né, porque se tiver essas duas coisas já vai estar, já vai ser alguém fora da curva e já vai ser o suficiente pelo menos para a gente não piorar, né. Eu estudei em Pelotas, né, a cidade do Eduardo Leite, então eu acompanhei o Eduardo Leite, prefeito, e depois a sucessora dele, a Paula, e a gente sempre brincava lá que ele era um político muito polido, né, ele tinha muita dificuldade de debates mais incisivos, sabe, porque ele é todo contido. O Eduardo é uma pessoa toda política mesmo, né, e ele, o papel dele é político, ele é político da profissão realmente. E aí agora eu acho que isso vai ajudar muito ele na terceira via, porque a gente está fugindo de extremismo, né, e o Eduardo, ele traz essa calma, ele não é uma pessoa extrema, ele está afim de conversar, ele fazia isso na prefeitura de Pelotas, que cresceu muito com ele, principalmente por causa disso que ele falava que ele não ia vir à reeleição também. Ele conseguiu mudar muita coisa, tornou Pelotas mais turística, sabe, porque lá é conhecida como a Terra do Doce, e tem a Fena Doce, ele conseguiu atrair mais turista para lá, conseguiu fazer um quase Natal Luz, então ele é uma pessoa mais contida, e eu acho que isso vai ajudar muito ele nessa terceira via agora. E é a principal pergunta que a gente faz, né, todos os convidados que vêm no podcast a gente pergunta, qual que é a terceira via dos sonhos? Pode ser aquela terceira via meio ilusória, que a gente sabe que não vai acontecer, mas qual seria a tua terceira via dos sonhos? Olha, o Eduardo Leite, ele consegue justamente fazer isso, né, eu fico abismado com a oratória dele, ele tem uma oratória sensacional, assim, ele consegue falar com calma e mesmo assim, com eloquência, então, no debate ali das prévias do PSDB, ele foi, cara, muito bom, arrasou assim, tipo, para debate, assim, ele é muito bom, mas falando de terceira via, né, acho que hoje todo mundo quer ser terceira via, né, agora estão até com a questão do Pacheco lá, se filhou para ser terceira via também, né, tem 11 terceiras vias, né, então, todo mundo quer ser, mas, talvez seja meio criticado, né, mas a minha chapa perfeita aí seria Eduardo Leite e Sérgio Moro, é, meio, né, enfim, tem, tem, os dois têm seus defeitos, mas têm suas claridades, mas eu acho que, como é terceira via, acho que ali conseguiria unir os dois polos, né, digamos, do centro e centro-direita, e, mas eu ainda ficaria com o Eduardo Leite de cabeça, no caso, como presidente, o Sérgio Moro de vice, justamente mais pela questão de reputação dele, mas o Eduardo Leite, como ele já tem a experiência de executivo e de saber articular, acho que seria o ideal de conseguir ali, ele ser o cabeça da chapa, mas quero saber aí de vocês também, me julguem, me julguem. Não, eu acho que é bem isso, até eu tinha pensado anteriormente em uma chapa Eduardo Leite como vice do Sérgio Moro, né, que agora vai se filiar ao Podemos, né, e quer ser uma terceira via, mas a gente, quando vê assim, por exemplo, o Rodrigo Pacheco também se filiando ao PSD para concorrer, são vários candidatos e eu vejo, por exemplo, a Marina Silva, ela disse assim, ó, eu não tenho problema em abrir mão para a gente construir uma terceira via possível para ser, porque eu acho que isso tem que parar de ser um ego dos candidatos, de querer, eu quero ser o presidente, eu acho que isso é um defeito do Ciro Gomes, sabe, e o Ciro, agora todo o Eduardo e o Dória tinham começado a fazer uma campanha ali nas prédias muito organizada com música e tal, foi lá o Ciro Gomes lançou uma música sem que ele não tem nem adversário no partido dele e ele já está fazendo uma pré-campanha assim, no nível. Sensacional a música, eu sou fã de jingles, parabéns, Ciro, a música, olha, num nível, eu acho que assim, para a gente conseguir quebrar essa polarização que a gente comentou antes, a gente precisa de uma unificação de todo mundo, aquela pacificação, eu vou abrir mão porque eu acho que, e o próprio João Dória disse assim, se eu precisar abrir mão porque o melhor nome para vencer seja o Eduardo ou o Arthur dentro das prédias, eu vou abrir porque a gente precisa ter essa unificação, precisa que, não é só colocar um candidato para colocar lá, que nem na eleição passada muita gente diz assim, ah, não tinha candidato para votar, por isso eu votei no Bolsonaro ou no Haddad, cara, nós tínhamos 13 candidatos a presidente, então tinha nome e mesmo assim ficou os dois lá, a polarização e Geraldo Alckmin que era um nome super conhecido, ficou com 5% dos votos, Marina Silva fez menos votos do Cabo da Ciôla, então realmente a gente precisa começar a parar de querer ter mil candidatos, vamos abraçar um, vamos levar lá, vamos colocar, não é o perfeito, não é, mas eu acho que às vezes até eu vi o comentário que a Simone Tevich poderia ser a vice do Eduardo, também é um nome muito legal, eu acho que até nos debates que a gente teve aqui com mulheres no podcast que a mulher consegue trazer um equilíbrio para a chapa, a gente nunca teve experiência no Brasil de ter uma mulher como vice-presidente, só como presidente, mas eu acho que isso traz e dá uma leveza, né, dá aquela, às vezes eu até comento que o homem é muito afoito, ele vai lá e faz, o Eduardo já tem um pouco de cautela nas posições dele, mas ele consegue ter também essa questão como é que eu vou dizer de não, vamos fazer e depois a gente pensa e a mulher eu acho que ela traz mais essa calma, mas eu acho que é bem isso, Lucas, o nome dele é um dos melhores hoje para representar a terceira vinda. É, e uma das notícias que andou sendo recentemente é que eles meio que jantaram todos juntos, Moro, Mandetta, Dória, acho que Dória do Leite, tudo eles, e meio que ficou acordado de que eles se lançariam como candidatos em torno de março ou abril, eles veriam os que mais teriam chance deles e eles se unificariam, né, talvez abrindo mão de candidatura ou indo de vice do outro e tal, mas eu acho que esse senso deles, eu acho que já conseguiram perceber de que eles precisam estar unidos, né, então, se de fato se confirmar é uma boa, né, não sei quem é aquele núcleo que vai sair, mas o fato de todos eles estarem unidos em volta de uma candidatura acho que vai ser muito importante, até porque está muito fragmentado, mas eles são o polo mais forte da terceira via, né, porque, mas, enfim, sair daquela bipolarização que está vai ser difícil, né, então, eu não sei, digamos, qual a estratégia, assim, que eles vão ter que adotar, porque, assim, olhando as pesquisas, apesar de ver que a terceira via está crescendo, ainda está muito longe de estar em primeiro lugar, né, então, enfim, digamos, eu acho que a gente tem aí um longo caminho, mas a esperança é a última que morre, mas eu acho que o Eduardo Leite, ele tem uma coisa a favor dele, que ele ainda é muito desconhecido, e na última pesquisa que saiu, acho que foi, não lembro se foi da Genial ou da XP em si, que lá mostrava a questão de pessoas que conheciam ele e que não conheciam, né, mais de 70% das pessoas não conhecem ele, e dos que conhecem, grande parte vota nele, então, e tem tipo 5% de votos, sendo que, sei lá, 10, 11% da população conhece, então, digamos, é um aproveitamento bom, razoável, e como ele consegue dialogar bem e tem esse senso de conseguir falar bem, de se comunicar bem e de ser o cara moderado, talvez, de acordo com o que for, as pessoas forem conhecendo ele, talvez isso venha a ser positivo e consiga roubar o voto dessa galera, e aqui em Santa Catarina, a gente teve um exemplo recente até, nosso último governador, o Colombo, quando ele se lançou a candidato, era a mesma situação, ninguém conhecia ele, era totalmente desconhecido, apenas 7% da população conhecia ele, e só que desses 7%, 4% votavam nele, então, ali que instalou os olhos do PSD na época, e como, digamos, mesmo pouca gente, mas quem conhecia votava, eles apostaram no marketing nele, e ao longo da campanha foi crescendo tanto que ele foi eleito no primeiro turno com 64% dos votos, sendo que ele saiu de 4%, mas como ele, digamos, era figura moderada, que sabia falar, sabia dialogar, então, acabou crescendo, e olhando assim para o Eduardo Leite, eu vejo assim também aos olhos de terceira via, que é o candidato que preencheria melhor essa lacuna, porque figuras mais rodadas como o Moro, o Mandetta, até mesmo o Dória, apesar de eles terem potencial, e talvez possam até vir a ser bons presidenciáveis, eles têm uma rejeição muito grande já, e é muito mais difícil você transformar a rejeição em voto do que o desconhecido em voto, então, acho que tem que olhar também para essa questão da estratégia política em si, na hora de montar o tabuleiro. O Eduardo tinha muito isso aqui quando ele concorreu a prefeito de Pelotas, quando ele concorreu ao governador, que as primeiras pesquisas que saíram, ele tinha 5%, 3% dos votos, e o cara começou a disparar de um jeito, então ele consegue vender a imagem dele, é o que a gente falou, não é 100% das pessoas que gostam dele, não agrega tudo, ele não é o representante 100% que a gente precisa, mas ele consegue levar boas pautas que a gente acredita que sejam boas, então, que nem tu disse, às vezes é muito mais fácil, na verdade, 100%, reverter o desconhecido em voto do que a rejeição. Mas o Eduardo tem aquelas, né, ele não vem para vice de ninguém, ele já falou, que ele se acha capaz de ser o presidente, então, como vice, ele não vem, então, ou a gente vai ver o Eduardo candidato à presidência, ou a gente não verá ele candidato à vice, porque pode ser até uma questão de ego, né, que o pessoal fala internamente, mas o Eduardo já falou publicamente várias vezes que como vice, ele não pretende vir, ele pode apoiar outro candidato, do tipo, ah, se o Dória ganhar as prévias, ele pode muito bem apoiar a candidatura do Dória, mas ele não viria como vice. É, mas eu acho que isso é mais questão de estratégia política, né, porque todos eles, na verdade, falaram a mesma coisa, né, o Dória falou que não aceita ser vice, ele falou, o Mor também falou que não aceita ser vice, Mandetta também falou que não aceita ser vice, então, mas eu acho que é muito mais para, tipo, se posicionar politicamente de que ele é o candidato que tem que ser presidente do que para já, digamos, não negociar na retaguarda, sabe, mas eu acho que ali nos 45 segundos do tempo eles se acertam, né, é muito mais estratégia política, né, a própria questão do Gilberto Kassab lá com o PSD, ele falou que o PSD, como está crescendo, precisa ter um candidato presidente, e agora estão, digamos, filhando para Chico para ser candidato a presidente e tal, mas a gente sabe que vai chegar lá na hora, eles vão abrir mão porque a única coisa que eles querem é negociar, mas usando essa estratégia eles obrigam os outros países, os outros partidos a cederem à negociação, né, porque se ele já chega, digamos, só pedindo, né, ele sai muito fraco na negociação, e quando ele finge que ele está grande na disputa, ele consegue ter muito mais, então, eu particularmente vejo isso mais como uma estratégia política do que de fato como algo que vai se concretizar, porque ali na hora do desespero e como todo mundo vê ali que a bipolarização vai continuar permanecendo, acho que todos eles ali vão ser obrigados a jogar o ego deles de lado pelo bem de todo mundo. Com certeza. Então, Lucas, voltando lá para o nosso assunto inicial, que era o movimento Santa Catarina Livre, saindo um pouco da terceira via que a gente gosta de discutir, a gente se empolga, porque é, todo mundo gosta de política, então a gente se empolga, né, mas eu queria saber, aí tu falou, vocês conversaram com o Bernardinho, né, há pouco tempo, tiveram uma palestra com ele, quais foram os principais convidados que vocês também trouxeram para conversar aí com o pessoal? É, a gente falar, agora que eu percebi, a gente fez tanta propaganda do Eduardo Leite, que agora se ele não vier no podcast, a gente tem que tomar alguma medida, né, tem que mandar esse trecho inteiro, vai falar aqui, ó, está aqui a propaganda eleitoral gratuita para você, ó. A gente falou bem, falou mal, falou médio. Não, aquele início que a gente falou mal, ali corta, tá, manda aí só essa parte que a gente falou bem, manda para ele, aí ó, estamos fazendo campanha aqui entre os jovens, venha, venha. Daí a voz do Brasil vai ser o JL Cash, daí. Vai. Mas, voltando a falar, ali, a gente, assim, de figuras mais relevantes, hoje a gente conseguiu ali o próprio Bernardinho para a questão de formação de lideranças, o Rafael Lima também, do Ideias Radicais, a gente teve um economista que agora me fugiu o nome, mas ele é bem famoso aqui em Santa Catarina, e agora no Congresso que a gente vai estar se unindo a outras figuras, que daí entra a questão do Fernando Urich, também, que ele é um economista bem grande, o Leonardo Siqueira, que nas redes sociais também ele é bem famoso, o Felipe Hermes, que ele é criador do Sputnik, e quem mais, o próprio Sany Matar, estamos em negociação, quem mais, quem mais, guardão branco. Mas, enfim, a gente tem se conectado bastante com essas figuras, como a gente surgiu faz pouco tempo, ainda são um pouco, a gente começou, digamos, com poucas figuras, e agora que a gente está amadurecendo, entregando resultados, que a gente está conseguindo se aproximar com essa galera, mas, digamos, de ter essa galera agora vindo presencialmente até nós, já é muito bom, né, que antes, por exemplo, o Bernardinho foi via Meet, né, obviamente é bem mais fácil, mas, digamos, é algo mais cômodo também, né, agora essa galera mais famosa, de que nome, a gente está conseguindo trazer eles presencialmente para o nosso movimento, para apresentar as nossas ideias fisicamente, então mostra também que a gente está conseguindo gerar um interesse neles em virem. Ah, agora eu lembrei de mais um nome também, a Maria Helena, que é economista e foi secretária de desestatização durante um tempo, ela chegou a ser pré-candidata à vice-prefeita de São Paulo também, o Paulo Ebel também, que foi secretário de desburocratização, enfim, é alguma dessas figuras, assim, que a gente hoje está conectado e a gente está conseguindo já algumas palestras, mas eu acho que tende mais a gente a unificar o network em si, então, em vez de ser só uma palestra, daqui a pouco ter algum projeto em conjunto ou ter reuniões com eles para eles opinarem, acho que está uma construção de relacionamento hoje e até mesmo, acho que eu vejo isso até mesmo em outros movimentos, né, a gente sempre começa, quando a gente conversa com essas figuras maiores, a gente sempre começa com o convite e tals, e de repente, se o cara gosta, ele vai se aproximando mais, 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 isso é muito bom para a gente, quando a gente consegue atrair essas pessoas experientes, porque como a gente ainda está jovem, a gente tem a vontade de fazer, mas muitas vezes a gente ainda não tem a experiência, e eles têm a experiência, mas não têm mais o tempo para fazer, então, acho que quando a gente consegue combinar junto essas figuras sendo amadas com o nosso movimento, seja o movimento desse livro, JTL e tals, isso acaba sendo muito positivo, vocês mesmos ali estavam comentando, que fizeram ali podcast com o Guilsepe, com o Osterman, estão em conversa ali com o Daniel José, toda essa galera, é legal você estar conectado, mas você primeiro começa, digamos, como um podcast, daqui a pouco vocês estão trocando mensagem no WhatsApp, daqui a pouco, sei lá, vai ter algum evento, vocês fazem um convite, o cara já aceita mais de boa, porque já conhece, então, essa importância de desenvolver o networking através dos movimentos liberais é bem importante também. A gente comenta muito isso não, JTL, porque as nossas primeiras reuniões, a primeira reunião mesmo foi com o Fábio, e quando o Fábio aceitou, antes ninguém queria fazer reunião com a gente, o Fábio aceitou, os outros viram, porque a gente divulgou e foram aceitando, sabe, aquele efeito de manada, um foi, todos foram, e agora o Fábio já é bem próximo, entendeu, e aí a gente realmente conversa por WhatsApp e é muito bizarro isso, a mesma coisa que o Magno, a gente chamou ele para a formação política, ele gostou da proposta, a gente estava em São Paulo, ele estava bebendo com a gente, daí a gente pensando, antigamente a gente nem pensava em falar com o Magno e tinha vergonha de eu mandar um recado do tipo, ajuda aí o movimento, e agora ele é uma pessoa próxima, sabe, eu acho que começa assim mesmo. Além de Santa Catarina Livre, a gente estava stalkeando as suas redes sociais, e a gente viu que está conselheiro do Politize, a gente tentou, né, muita gente da UJL se inscreveu no Politize para terminar aquele curso, para ser multiplicador. O Enzo está rindo, olha que curso extenso, mas a gente acredita muito na importância do podcast. E nós, eu me formei, o Enzo, não sei, Enzo, você se formou. Eu não terminei o curso, não terminei. Ah, triste, mas é... Que vergonha, que vergonha, olha. Não, vamos contar a oportunidade. Tu era o especial do movimento. Ano passado, eu me inscrevi no Politize, e eu tive que abrir mão da vaga, porque como eu ia concorrer ao vereador, Politize não aceitava quem fosse concorrer que ficasse. E esse ano, eu tinha abraçado 3.800 projetos, estava tudo embaixo de mim, e tinha mais Politize. E daí, eu não dava conta de tudo, de trabalho, de faculdade, grupo, e daí eu disse, vai, vamos dar uma segurada aí. Não vão rodar a oportunidade de fazer, mas foi uma experiência... Eu acho que Politize é melhor, agora falando sério, é melhor para o lugar que já tem embaixada, né? Porque eu fiz por Pelota, e tinha embaixada em Pelotas, né? Tem embaixada em Pelotas, e foi bem mais fácil, porque daí tu se sentia parte de alguma coisa, né? Eu acho que funciona assim com os movimentos também. Porque quando tu se sente e parte, parece que é mais fácil, tipo, teus colegas estão fazendo, tu tá vendo lá no grupo, tem uma reuniãozinha lá, semanal, tu consegue, tipo, ah, já conheço fulano, que é da mesma cidade que eu, já conheço ciclano, daí tu vai. Mas eu acho o Politize incrível, porque, tipo, as primeiras aulas, a gente se diz muito entendido de política, né? que às vezes esquece do beabado, tipo, qual é a função de todos os cargos, e o Politize, ele traz muito isso, né? Ele ensina desde o básico até o mais complexo, então, ao decorrer do curso, tu vai aprendendo muita coisa. Então, eu queria que tu explicasse mais ou menos como é que funciona o Politize, porque tem muita gente que não sabe, até dentro da UJL, quando a gente passou pro Politize, teve chuva de pergunta pra perguntar o que era o Politize, como é que o Politize trabalhava, e a gente também tava aprendendo, então, não dava pra ensinar muita coisa, porque não se sentia entrado, e como é que é ser conselheiro nacional, que mais ou menos tu faz? Então, primeiro, eu fico feliz de saber que não só vocês, mas como teve bastante gente da UJL, que entrou e tentou fazer parte aí do Politize, a Letícia Perfeita também que teve aqui, ela também fez a formação também, que eu sei, mas é muito bom de saber que tá se disseminando, o Politize hoje a gente é a maior ONG de educação política do Brasil, a gente atua de uma forma suprapartidária, então, a gente sempre tenta evitar que pessoas que vão estar em eleição se vinculem a gente em anos eleitorais, justamente porque nosso objetivo é muito mais trabalhar essa questão da educação política em si, e não um movimento político ativista, mas como o Politize surgiu recentemente, apesar de ele ter se tornado tão grande rapidamente, ele é muito novo, faz cerca de três ou quatro anos em si que ele surgiu, então, hoje a gente tá em embaixadas físicas em mais de 50 cidades, a gente esse ano provavelmente vai expandir, a gente vai aumentar em mais de 60 municípios, então, pra sair de 100 com embaixadas físicas, mas a gente já viu que a gente precisa modelar algumas coisas diferentes pra gente conseguir chegar em locais que não vão ter embaixadas tão rápido, então, digamos, alguma forma diferente de fazer isso online, e a gente começou a olhar isso agora durante a pandemia, que a pandemia abriu os olhos pra muitas coisas, né, então, isso foi uma das coisas, mas basicamente é uma formação completa de educação política, então, se você não sabe nada de educação política, até se você quer se aprofundar, ali é o lugar, né, até vocês brincaram ali que é extenso, mas é proposital, porque pra você entender e conhecer bem sobre política não é pouca coisa, né, é muita coisa que tem, é muito detalhezinho, é tipo de lei, é tipo de lei orçamentária, é vários cargos diferentes, então, é muita coisa, e sem falar disso, você também precisa saber do contexto, né, da história política do Brasil, por que essa constituição foi feita assim, qual que era o contexto na época, então, acaba sendo extenso, mas a gente sempre tenta fazer com bastante qualidade pra entregar ali, conseguir entregar de fato o nosso propósito, e eu entrei no Politismo em 2020, 2020, eu acho, ali no início do ano, só que como eu tinha dito, como eu sempre fui engajado em política, então eu consegui, digamos, crescer bem rápido na instituição, então comecei ali como um multiplicador normal, e do nada eu fui parar na Embaixada de Floripa, mesmo não sendo de Floripa, porque eles precisavam de ajuda, e eu consegui ajudar, e tava online e tal, aí me destaquei e tal, até que abriu essas vagas dos conselhos, e eu me inscrevi lá pra ser o representante da região sul do país, e como, digamos, eu já tava movimentado, tava engajado, tava fazendo vários projetos, tava conseguindo entregar resultados, eles acabaram fazendo esse convite também, aceitando, e desde aí do início do ano, a gente tem trabalhado ali no conselho, o conselho, ele vem muito mais com a parte estratégica em si da instituição, então, digamos, esses pontos, como eu tô dizendo que a gente tá olhando agora pra como que a gente vai conseguir agregar esses locais, esses locais mais inacessíveis, né, digamos, isso são algumas das questões que a gente tem no conselho, né, são questões que mexem institucionalmente, e também na parte estratégica, como é que a gente vai conseguir suportar todo esse crescimento, porque a gente tem um conteúdo de qualidade pra entregar, mas é difícil de a gente conseguir manter essa galera engajada, né, então, digamos, são várias dessas questões que a gente fica ali debatendo, e a gente propõe soluções pra equipe executiva em si, que daí tem ali a equipe profissional que tá à frente, mas, mas o reflexo de você, digamos, se esforçar pra pensar, ah, a gente precisa reformular o código de ética, pô, eu nunca tinha escrito código de ética na vida, eu tive que aprender ali, estudar e tal, pra propor mudanças, pra ver se elas vão funcionar de acordo com os nossos princípios, então, é um exercício muito bacana, mas também estimula a gente a debater, e como, e um outro ponto positivo, que como a gente tá envolvido em um monte de movimento liberal, político e tal, você tem muitas ideias que a gente consegue trazer daqui pra lá, e de lá pra cá, né, e sem falar também no networking gigante, né, ali o networking, digamos, ele acaba sendo um pouco maior, que como, é, de educação política, não tem, digamos, um vínculo ideológico, né, é muito mais fácil de agregar, digamos, em pessoas, digamos, mais famosas, né, e de diferentes posicionamentos políticos, então, a gente teve aí, um tempo atrás, digamos, um painel pros membros, tinha tipo, a Tabata Amaral, Vinícius Poit, Felipe Rigoni, digamos, todas as pessoas, digamos, com pensamentos diferentes, mas como ali é um movimento de educação política, que tem gente tudo com até tipo de pensamento, acaba sendo positivo, e essa galera, digamos, consegue se aproximar da gente, a gente consegue aprender muito com eles, e a gente também consegue melhorar cada vez mais o nosso conteúdo, né, porque, basicamente, apesar de a gente oferecer, digamos, como se fossem aulas, sempre quando a gente conhece essas pessoas que já estão há mais tempo no movimento, também acaba sendo uma aula pra nós, e a gente consegue aprimorar, mas a nossa missão mesmo aí é democratizar aí o acesso à educação política pro máximo de pessoas possível, seja se tornando um membro do Politis mesmo, ou seja a gente aí futuramente oferecendo cursos separados, voltados mais à capacitação pra fazer aí quando você quiser, né, são algumas coisas que a gente tem discutido internamente, mas que eu acho que agora com esse amadurecimento da instituição, e a gente aprendendo agora como que funcionam as coisas, a gente vai conseguir atingir ainda mais pessoas, e a gente também aí, se, digamos, tudo der certo, a gente quer aí ser um dos principais, digamos, formadores de líderes, né, líderes políticos, né, porque não é só o cara que quer trabalhar com política, mas o cara também que quer entender, pelo menos pra ele saber ter a própria opinião, né, porque hoje na política tudo é muito manipulável, e você conseguir formar pessoas cientes do que é o certo, o que é o errado, capazes de formular seus próprios pensamentos, é algo muito importante também. O que eu gosto do movimento Politis é que eu fui embaixadora do YLD, e ele é do Dia da Juventude, né, e o Politis fez vários eventos no Dia da Juventude, sabe, foi um dos movimentos que mais fez eventos no Dia da Juventude, então essa conversa com outros grupos é muito massa, e também o fato de ser imparcial, né, porque eu era liberal no meu grupo, e tinha pessoas que eram de esquerda lá, e não estavam no mesmo grupo, debatendo as mesmas coisas, sabe, de maneira imparcial, por mais que a ideologia fosse diferente, então isso é muito legal. A gente fez uma mobilização bem grande, na verdade a gente meio que obrigou quase todos os nossos membros a fazerem alguma atividade relacionada ao tema, justamente porque tem, apesar de não ter idade, eu não Politis, e 90% são jovens, então, como a questão da juventude é muito forte ali dentro, a gente não podia deixar batido, né, a gente tinha que fazer alguma coisa grande, e essa questão de opiniões diferentes, né, na minha formação ali, que eu tava ajudando também, tinha muita gente também que vai ser candidata ano que vem, pelo PSOL, e, tipo, e era estranho, né, porque, tipo, você tá debatendo ali com a galera, mas, do mesmo jeito, também teve gente que não tinha opinião nenhuma, e, do nada, eu consegui levar elas pro SCLivre, então, então, quando eu vi que elas conseguiram ser aprovadas e tal, também deu de ver que são pessoas que, quando a gente consegue explicar como funciona direitinho as coisas sem viés, elas tendem pra um caminho específico, né, geralmente, essa outra galera e tal, né, não vai citar muito, mas, digamos, eles têm um pensamento já enviesado, né, digamos, eles vivem, digamos, num lugar utópico, que eles acham que é assim, mas, na verdade, a gente sabe que a realidade é bem diferente, e quem entende a realidade, tende, aí, digamos, pra movimentos como o próprio SCLivre, de repente, aí, o Liberta RS, e, mas é bem legal, inclusive, porque o Politize, apesar de ser grande, olha só que coincidência, nasceu em Santa Catarina, né, mais um motivo pra vocês virem pra Santa Catarina, então, Santa Catarina sendo precursor até na educação política, mas, é, essa questão aí, bem legal também, é, ali, a gente tem, outros núcleos também, agora, a gente tem trabalhado com um protótipo inicial de um projeto de educação política pras escolas, então, capacitação de professores, pra esses professores capacitaram seus alunos durante os anos de formação, então, em questões de cidadania, questão básica de, é, da educação política, né, óbvio, não algo tão enviesado, não ideológico, no caso, né, mas, tipo, questão básica, isso lá em São Paulo já deu de ver que tem sido algo ali que tá fazendo relevância, principalmente porque tem tido aderência, porque você saber os direitos, saber ali coisas básicas da Constituição, o que que pode, o que que não pode, é muito importante, principalmente, ali, pra galera que ainda é nova, né, pra que elas já saibam, já cresçam sabendo disso, e aí, nesse teste inicial que a gente tá fazendo lá em São Paulo, tem mostrado resultados bem positivos, e isso, digamos, pode vir a ser pra gente um outro projeto também que seja legal, que é, digamos, a gente tá em todos os estados, em todas as escolas, fornecendo educação de qualidade pras crianças, e outros projetos também, a gente tem hoje o núcleo de embaixadores, né, das embaixadas, de multiplicadores, que é o que a gente tava falando, mas a gente também tem um núcleo de líderes, núcleo de líderes são líderes políticos já, então, são pessoas que trabalham mais com atividade, de ativismo, então, digamos, sei lá, tem pessoas que são líderes do livre, estão lá, ou que são vereadoras, mas já foram membros politis e tal, então, ali é um núcleo, daí, de fato, digamos, mais de debate e de ativismo, então, ali tem constante conversas com pessoas que estão atuando na política direta, digamos, ali já é um propósito mais diferente, ali já não, a educação política ali já não precisa mais, porque já são pessoas muito bem educadas politicamente, ali eles querem mais, digamos, como botar em prática, então, mas ali, digamos, é em torno de quando tem mais de dois anos dentro do Politise, que quando a gente acha que a pessoa já está mais madura, digamos, para até mesmo, de repente, se for necessário, usar o nome do Politise, porque a gente já conhece pessoas, a gente já sabe, já sabe como que ela trabalha, já passou por um filtro, mas a gente tem pensado em todos os níveis de educação política, em todos os níveis de projetos, em todos os perfis de pessoas, e só que, como eu disse, como a gente ainda é novo, a gente ainda não conseguiu se capilarizar bem, mas a gente já tem trabalhado para isso, e eu fico feliz de saber que vocês participaram, e se não concluíram, podem se inscrever quantas vezes quiser, mas é legal de saber que vocês, pelo menos, sabem da existência e apoiam, então isso acaba sendo bem legal, principalmente porque é um projeto sem fins lucrativos também, então, digamos, todo mundo ali basicamente é voluntário, então, conseguir mover tantas pessoas voluntariamente para falar sobre educação política, é algo bem difícil, mas muito gratificante. Meu menos, Lucas, quero parabenizar você pelo trabalho que você colocou agora, ano que vem eu tento de novo, e eu vou falar uma promessa que ano que vem, quando eu sentar de novo, vai dar certo. Entendeu? Eu vou até dizer o que o meu professor da faculdade federal fala quando a gente pega o Dani, ele diz que a gente está aproveitando tudo que a instituição tem a nos oferecer, então tu vai fazer duas vezes só para te aproveitar bem, tudo que o politizio tem a te oferecer, vice. Tá bom, tá bom, tá bom, eu vou, eu vou fazer, e vou, vou concluir, mas, parabéns, Lucas, por tudo isso que tu colocou, eu acho que isso é importante, esse trabalho de educação, política, de formação, de levar, como tu disse, aqui no meu grupo, do Politize, tinham pessoas do PT, do PDT, do PSOL, do PCdoB, do MDB, do PSDB, então a gente tinha um grupo de pessoas com ideologias distintas, com pensamentos distintos, mas que deixavam isso de lado e discutiam pacificamente para poder chegar a ideias que convergiam, e a gente sempre tem aquelas, apesar da distância de ideologias, a gente tem alguns pontos que tem ligamento. Ali no Politize, a gente também bate muito na tecla da CNV, comunicação não violenta, até mesmo para conseguir dialogar com essas pessoas, e uma das coisas que a gente viu que a gente consegue fazer bem é justamente unir essas pessoas de diferentes opiniões para debater normalmente, digamos, criar vínculos, porque esse é o mais difícil hoje em dia, é justamente você conseguir fazer pessoas de opiniões diferentes a conversarem com pessoas de fato, e isso através da CNV, que a gente aprimorou bastante, a gente tem conseguido fazer muito bem, então, mesmo tendo ali pessoas do PSOL, PT, do Novo, tudo ali junto, foi algo bem divertido, até porque, digamos, não deu briga em si, né, tipo, o pessoal, ah, opinou ali, mas todos, digamos, continuaram amigos. Lucas, eu vou te fazer uma pergunta agora também, trocando de assunto do que a gente está falando, então, o pessoal pode acompanhar as redes sociais Politize e ficar a par do que está acontecendo quando abrem as seleções, mas a gente viu no teu perfil que estão muito ligados às startups, à questão de inovação, do empreendedorismo, como que as startups podem auxiliar os empreendedores, o que é hoje ela auxilia na sociedade, e como ela pode ajudar as cidades do interior, principalmente, porque hoje a gente sabe que ela está mais nas capitais, nas cidades metropolitanas, como ela pode ajudar as cidades do interior? Então, o mundo das startups, na verdade, ele é simplesmente fantástico, porque ele é um, é como se ele fosse um modelo disruptivo de empreendedorismo, então, e ele tem muita essa essência liberal, porque ali, eles são totalmente o oposto das empresas tradicionais, então, ali dentro a gente tem questão de metodologias ágeis ou gestões horizontais, que é basicamente todo mundo no mesmo nível, funcionários com autonomia para exercer a sua opinião ou iniciar projetos sem depender do cara que é o dono, sabe? Então, essa questão, digamos, é o principal, mas as startups em si, o mais legal é que elas geralmente começam com uma ideia maluca, do nada, e elas começam pequeno, só que elas fazem todo um processo de validação, e geralmente sem gastar dinheiro inicialmente, que quando elas veem que elas conseguem resolver um problema de fato, elas conseguem atrair capital investidor, seja de fora ou seja interno, e elas conseguem conseguir escalar, né? Qual que seria a principal diferença das startups? Vou dar um exemplo bem clichê para vocês. As locadoras, tradicionalmente, se elas quisessem estar em todos os locais do país, elas precisavam alocar uma sala em cada cidade, contratar funcionários, ter ali pessoas trabalhando no dia a dia, ou seja, um custo muito grande para você manter locadoras em todos os municípios. A Netflix foi lá desenvolver um sistema web e um aplicativo e do nada conseguiu estar em todos os lugares apenas, digamos, com um aplicativo, né? Tipo, a Netflix é uma startup porque ela conseguiu escalar, ou seja, ela conseguiu estar em vários locais com custo pequeno, enquanto as empresas tradicionais, como as locadoras antigas, elas precisavam ter um custo muito grande para elas conseguirem estar em vários locais. Então, as startups, elas conseguem ter um grande impacto com custo pequeno. e isso é como, digamos, geralmente começa nos grandes polos, né? Como em São Paulo, Minas Gerais, em Florianópolis. Então, digamos, a tendência começa lá e depois que ela vai descendo para os interiores, né? Aqui em Lages, há cinco anos atrás ninguém sabia o que era startup enquanto em Florianópolis já era bombadão e agora que a gente está começando a ficar bons, digamos, em ecossistema de startups, mas a gente é interior. Ou seja, a gente levou um tempo comparado a lá. Mas eu acho, quer dizer, eu tenho visto isso aqui no interior que isso tem trazido um impacto muito grande para o comércio local em si. Porque como é um novo jeito de você empreender, é um novo jeito também de você resolver problemas, atender clientes e gerar valor para a sociedade. E isso, eu acho que vai começar a se popularizar cada vez mais para os interiores, até mesmo para a geração de empregos. E também impedir a fuga de capital humano. Aqui em Santa Catarina, a gente tem uma cidade que se chama Luzerna. Eles têm 5 mil habitantes e eles são a cidade do Brasil com mais startups por quilômetro, por número de habitantes. Eles têm 5 mil habitantes e eles têm mais startups do que Florianópolis proporcionalmente. E ali foi, digamos, um projeto piloto que aconteceu para ver se esse desenvolvimento de empreendedorismo desde a época da escola em si, se funcionaria. E bizarramente, obviamente, funcionou. Ou seja, quando os alunos são expostos ao empreendedorismo muito cedo, eles conseguem gerar valor muito grande desde o início. Então, hoje, as empresas que estão ali, digamos, há 3 anos, já são super gigantes, já empregam um monte de gente em vez de o cara sair para ir morar lá no outro estado. Ele ficou ali, empreendeu, digamos, está ganhando dinheiro, está sustentando, ainda está gerando emprego, gerando valor e ajudando a resolver problemas de outras empresas. Então, eu diria que as startups, elas são o futuro. e se tivessem leis, assim, digamos, que só colocassem o principal problema, por exemplo, na administração pública, só colocassem o problema, e se tivesse oportunidade de startups irem lá e resolver aquilo, seria muito melhor. Porque as startups, elas aí têm capacidade de resolver qualquer tipo de problema em qualquer setor e, inclusive, dentro do movimento liberal, eu acho que, agora com o Liberty Lab ali sendo fomentado dentro do STFL, eu acho que vai começar a surgir até mesmo startups dentro do movimento liberal. isso é muito bacana. A gente tem, digamos, alguns clubes já, que, digamos, começaram com um grupo de estudo, hoje estão virando clubes que estão começando a cobrar assinatura. Então, acho que isso é uma tendência que veio para ficar e também que vai mudar o jeito de empreender. E eu espero também que isso melhore também a forma como as outras empresas tradicionais atuam no mercado. A gente sempre tem aquele clichê do empresário lá malvadão e dos funcionários que são os vitimistas. e o movimento das startups é legal porque eles botam todo mundo na mesma linha. Então, desde o cara lá que, de repente, é o recepcionista e do CEO, os dois estão trabalhando lado a lado, os dois têm opinião de, os dois têm o poder de opinar igual. Então, tem muito essa gestão liberal dentro das startups também. Então, digamos, tem tudo a ver. Tanto é que, hoje, dentre os principais nomes do empreendedorismo a nível nacional, todos eles são liberais. estão, digamos, a galera do iFood que eu sei, a galera, o Thales Gomes, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um dos empreendedores mais famosos. O próprio Sarim Matar não deixa de ser um grande expoente também do movimento empresarial, também liberal. Mas, enfim, digamos, toda a galera que é mais envolvida com inovação tem esse movimento liberal porque eles sabem como o mundo funciona e sabem também que apenas com a alocação de recursos você consegue gerar um impacto muito maior do que você sair aí gastando milhões por aí sem ter um plano e um planejamento definitivo. Nossa, falei bastante, na verdade. Com certeza, eu acho que startups, como tu disse, é o futuro e quem tiver a oportunidade de buscar e conhecer mais, aqui na minha campanha quando concorri a vereador eu sempre incentivei que a gente pudesse ser uma cidade que buscasse incentivar startups, incentivar incubadoras para que a gente possa pensar no futuro nas gerações para que as pessoas não saiam do interior para buscar oportunidades mas que as oportunidades venham até o interior. É, e o interior como é um lugar digamos mais retrógrado digamos assim é o lugar onde mais existem oportunidades para crescer porque sei lá se tu vai para São Paulo lá tem um monte de coisa já diferente né enquanto se tu vai para o interior está faltando um monte de coisa então é justamente digamos no caos que tem as melhores oportunidades para as startups. Com certeza. Lucas, queremos entregar a DC por ter participado aí do podcast por ter aceitado o convite por ter falado com nós debatido aí acho que foi um bate-papo super legal super aberto super construtivo aí para o pessoal que está nos ouvindo se o pessoal está ouvindo pelo YouTube não esqueça de deixar o like comentar aí embaixo se está ouvindo pelas plataformas de áudio não esqueça de compartilhar com os amigos e também se tiver algum convidado que você queira ouvir clique no podcast manda nas nossas redes sociais comenta aí embaixo que a gente vai buscar para trazer aí convidados sempre dispostos a contribuir para a nossa sociedade então Lucas muito obrigado Jéssica muito obrigado e é isso um abraço pessoal valeu até mais tchau tchau